Você viu que a Ares estava mitando pra caramba ali, a Ares só pulou e deu o kill. Acabando meu tempo, mas você calma de seus. O fato de opção mesmo. Nossa, minha Persephone acho que ela fica no total com 200 mil. Ah, o cara nem usou a Persephone, cara. Você é burro, velho. Eu estava com esse time só pra enfrentar a Persephone. Vai dar 150 mil. 300 mil, né, de PV então, né? Ah, eu não estou usando mais canon, acredita? Canon está muito papel pro meu gosto. Quando o cara usa o Orfeu, o cano passa um pouquinho de mal. Se eu tivesse Orfeu aqui seria delícia, né? Mas... Né? Eu não sei não, hein? Aqui eu não sei não, hein? Uma... Da pra tirar um apertamento. Beleza. revolução escondeu vamos acertar aqui vamos fazer o Shiryu voar vamos acertar o cano andemos vou tentar arrebentar esse cara ah não acredito que ele anulou o dano beleza só não roubei a vida ali do Shiryu mas tá o... quem que ele vai resetar? vai resetar o Tanato isso aí complica um pouquinho né e vai encher a vida do... do Milo né 21 mil cara tá até enchendo bem hein poxa, peça frio do cara também o top das galáxias o top das galáxias o Kagarro velho tô enfrentando o Kagarro aqui ó agora que tá percebendo ah beleza só pra eu curar aqui né depois desse ataque ah deixa eu pensar agora ah deixa no Shiryu aqui quando ele tá com pouco dano eu acho né ah sério isso cara o meu Shun... o que que tá com desacelerado aqui ó o que que o meu Shun tá jogando depois nada a ver o Shun jogar depois ah então... deixa eu pensar se eu coloco na Persephone ou no Milo o Milo pode ser alvo dele na próxima mas enfim vai no Milo beleza tanquei ok foi ó time perfeito cês viu né a gente perdeu a vez estoura aí ó ai vai estourar agora isso recuperei vida ótimo ih vai virar a lenda hein não o Milo vai virar a lenda galera isso recupera a vida ah isso que dá não ter 50% de roubo de vida viu roda não ter 50% de roubo de vida então vou deixar um veneno aqui né vai que vai servir pra algum momento também se tá com 7 vermelho vazio se tá na casa dos 90k ah nada a ver ô casarim cê tá roubando nessa conta sua aí eu acho que cê tá roubando essa conta hein tá bom ativar a cemex foi ó fogu de sangue hein cara ah sério isso toda a não sabe quem que joga nessa conta aqui velho tá toda nada a ver esse chum aqui bom beleza vamos fazer aqui você voar Shiryu sai daqui fraga do inferno agora é a vez do milky né desembolar e aí até o chum ajudou velho incrível vamos lá vamos dar kill ali ó ah não ah não velho olha isso galera olha isso galera esse jogo é muito ladrão velho como assim deixou a personagem com menos 2 pontos de vida mas tá curando muito cara vou colocar uma cura aqui também e aí e aí você viu o Tanato arregaçando o Shiryu velho o Tanato tá arregaçando o Shiryu ó o Tanato não vai a a a a gente vai botar aqui ah vamos botar aqui no Ode Seus porque aquela Persephone ali já tá morta já né vamos aqui de novo no Ayakus vamos aqui de novo no Ayakus mas mas ah dá pra usar essas duas esquivas aqui ó vamos tirar a vida dele aqui ó vamos tirar a vida dele aqui ó ver se Artemis tem roubo Artemis peraí vou só dar uma kill aqui ó só assim ó tem mil é cabuloso 15% 20% bem meia boca o cara não desiste cara não desiste ele ele pra ele vencer agora é só o Shiryu me falar né vamos lá dar aquele ataque cabuloso ah será que eu vou no Shiryu? ele pode me finalizar acho que vou né acho que dá pra ir risadinha só risadinha diabólica esperar um pouquinho do seu pv máximo cara agradeço aí ao Ayakos essa vitória só que eu posso dizer pra vocês cara, vê o reparo do Ayakos quando o multikara é sua skill 3 ou 4 pra ele ter uma rodada boa e uma rodada ruim vou dar ataque base aí em você, cara você é tão previsível toma aí, explodiu e explodiu o cara tinha 20k de pv total não vai ser nessa live acredito eu que a gente chegará no imortal mas já tivemos bastante vitórias bonitas nessa live aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho